Bem amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, no programa Cidade Show Especial de Garopaba. Gente, eu estou aqui num lugar maravilhoso junto com a Thalita, o Michael e a Eliane, e isso? Helena. Helena, a Helena, a Helena entende tudo de hambúrguer, gente. Bom, eu quero fazer um convite a você de Garopaba, você que está em Bituba, você de Criciúma, todo o estado de Santa Catarina para conhecer essa praia, essa cidade maravilhosa. E o que tem de bom aqui, gente, além das praias, das belezas naturais, é a gastronomia. E eu estou num lugar aqui que é fantástico. Sabe aonde eu estou? No Guimemes Grill Burger. Gente, é a maior sensação da região. Até porque é uma variedade de hambúrgueres. Olha, realmente tem um diferencial? Fala pra nós aí, Michael. Tem. O diferencial mesmo é a carne que a gente utiliza, o hambúrguer de entrecô. É um hambúrguer diferenciado, é isso? Isso aí, isso aí. Hambúrguer de 180 gramas, diferenciado. Pra toda a família? Toda a família. Bom, é só chegar aqui e aproveitar. Olha, tem um shopping gelado, tem toda uma infraestrutura. Realmente é um lugar próprio pro turista e pra quem mora na região. Cinco torneiras de shopping da Fari, artesanal daqui de Garopaba. Gelado na temperatura perfeita. Muito gostoso. Tudo isso aonde? No Guimemes Grill Burger. Mas tem o segredo. O segredo ela traz, o segredo da Thalita não conta, mas ela vai falar realmente o que é a variedade dos hambúrgueres. O que é uma delícia, Thalita? É, realmente. O principal ingrediente é o amor, né? É o carinho, é a vontade de fazer cada hambúrguer. Bom, eu sei que tem muitos segredos, tem muitos segredos, né, Thalita? Mas a carne, o pão, fala aí pra nós. É o conjunto da carne, do pão fresquinho, a carne é grelhada na hora, no fogo, é a combinação de cada ingrediente. Nossa, já deu água na boca, né? Gente, mas olha só que bacana, você pode vir aqui com a família, com a esposa, enfim, aproveitar um hambúrguer maravilhoso, super delicioso e único. É único, gente. Eu, olha, já rodei por aí, mas eu ainda não tinha visto um igual e com essa qualidade. O diferencial aqui também é que tem uma linguiça, que é um aperitivo, enfim, que é um show, é isso? É, é uma linguiça artesanal, de picanha, picada à mão, temperadinha, meia apimentadinha, assim, uma delícia. Nossa, gente, bom, tá aí. O legal aqui, Michael, é realmente também a localização, que é muito fácil, né? Muito fácil, a gente fica bem localizado, em frente ao Outlet da Moromai, facílimo de chegar, fácil acesso, entrada da Praia da Silveira. Nossa, é uma delícia. E essa cidade, tu gosta da praia? Gosto. É mesmo? E o que mais tu gosta aqui da cidade? O que mais é bacana? Tudo? Uhum. É? A comida, os lugares, as praias, morar em Garopaba é bom. É. Legal, então, faça o mesmo. Venha pra cá, traga a família, aproveite, curta a Garopaba, aproveite as suas férias 2018, venha no inverno, venha na qualquer estação, porque todas as estações, nós estamos aqui em Garopaba esperando a todos, é isso? Isso mesmo. Sempre com aquele chopinho, com o carinho, e aquela parte lá atrás na cozinha, que é um show, é, que é a tua parte, é isso? A melhor parte, é o diferencial. Muito bom. Doutor do amor, dedicação, é, na cozinha mesmo. Preparando o hambúrguer? Do Guimemes Grill Burger. Gente, é uma delícia, então aproveite, venha pra cá, esse é o convite que o programa Cidade Show está fazendo, pra você de qualquer cantinho do estado de Santa Catarina, não deixe de aproveitar e curtir as suas férias, o verão, o inverno, qualquer estação, aqui na cidade de Garopaba. Mas não esqueça de passar onde? Guimemes. Aí, ó, aproveite, vem pra cá, feito pra você.